E aí, gente, eu preparei uma aula pra vocês, um vídeo muito bacana que eu sei que vocês adoram, e é com cabo de vassoura. Pega o cabo de vassoura lá e vem pra aula. Vocês vão chapar a barriga, mas tem que fazer sempre, pelo menos três vezes por semana, tá bom? Vem comigo! Muito bom! Pegou o bastão, segurou, enche o peito de ar. Chega até onde você conseguir. Se for a primeira vez e você não conseguir chegar até lá, chega até aqui, tá? Mas vai puxando o braço pra você melhorar o seu alongamento. E solta. Abaixa, vai até lá e volta. Vai até lá em cima, ó, puxa o que der, o que você conseguir. E volta. Vai até lá. E foi. Agora, ó, enche o peito de ar. Solta. Isso! Seu pulmão vai ficar maravilhoso. Desce do lado e volta. Quando você voltar, solta o ar. Vamos repetir? O outro lado, ó. Enche o peito de ar. Solta. Voltou. E desce. Eu queria que você flexionasse bem os seus troncos, tá? No começo, você não vai conseguir dobrar muito. Mas depois de tanto fazer o exercício, você vai... Seu corpo vai cedendo. Você vai perceber que você vai conseguir. Ó, evita dobrar o braço. Tá? Ó, o braço super estendido. Vai do lado. Volta. E solta o ar. Olha a respiração como vai ficar, ó. Inspira. Desce. Inspira. Solta. Tá? O outro lado é a mesma coisa. Inspira. Solta. Inspira. Solta. Você vai começar a trabalhar esse lado aqui do seu abdômen, a sua cintura, para ela dar uma afinada. Vem comigo. Um minuto. No capricho, gente. Saiba que nesse exercício, você vai trabalhar postura também. É? Porque, ó, isso aqui te faz ficar com o tórax lá pra frente, ó. Lá pra frente. Ninguém consegue ficar corcunda com o braço esticado lá atrás. Né? Você empurra o tórax lá pra frente e a sua postura fica maravilhosa. Vamos lá? Começou. Um. Inspira. Solta. Inspira. Desce. Você vai perceber que você vai descendo cada vez mais. Perna afastada. Se você sentir que tem que dobrar um pouquinho a perna, dobra só um pouquinho. Tá bom, gente? Vamos lá. Barriga chapada já. Cintura fina. Agora. Vamos lá. Inspira. Vai. Inspira. Solta. Inspira. Vai. Inspira. Solta. Um minuto, hein, gente? Vão comigo. Vai. Inspira. Solta. Inspira. Desce. Inspira. Solta. Vai esquentar bem, viu? Esse exercício aqui pra começar. Tá, tá ótimo. Você vai sentir que vai pegar fogo. Aê. Tá no fim. Deu. Inspira. Solta. Agora, aqui embaixo, você vai descer. Isso. O pau de vassoura vai ficar na frente do seu rosto. E as suas pernas, as duas flexionadas. Você vai subir, estender uma. Subir, estender outra. Subir, estender as duas e descer. Tá? É tudo rapidinho. Tá certo? Ah, só. Não consigo subir. Faça só esse movimento aqui, ó. Tá? Tira só o ombro do chão. Faz a sua medida. Ah, só. Eu consigo subir. Suba. Solta o ar. E desce enrolando. Tá? Mas lembre-se que tem a opção de subir só tirando o ombro do chão. Tá? Começou. Lá. Estica. As duas. Lá. Estica. As duas. Lá. Estica. As duas. Vamos embora, gente. Capricha. Sua barriga vai ficar trincada. Trincada. As duas. Inspira. Solta o ar. Inspira. Solta o ar. Inspira. Solta o ar. E acabou. Em pé. Repetindo o primeiro, que é maravilhoso pra afinar a sua cintura. Inspira. Solta. Inspira. Solta. Quando soltar, contra o abdômen. Inspira. Estica tudo. Estica o braço. Solta. Inspira. E solta. Um minuto. Gente, vamos caprichar, porque esse exercício, ele é maravilhoso. Ele vai deixar a sua cintura fininha. Vai puxar a sua barriga pra dentro. Vamos lá. Começou. E... Inspira. Solta o ar. Inspira. Solta. Inspira. Solta o ar. Inspira. Solta. Inspira. Solta. Inspira. Solta. Isso. Deixa o pau de vassoura puxar o seu braço. Isso. Aí você inclina bem o seu tronco. É capricha, porque vai valer a pena. O resultado, você vai amar. É, esse vídeo tá maravilhoso. Compartilhe com as suas amigas, com as suas parentes, porque todo mundo vai gostar do resultado, gente. Uma porção de aluna virtual está me inscrevendo, que tá amando o resultado que elas estão tendo. É. Vamos lá, gente. Solta o ar. Inspira. Vamos chapar essa barriga. Lá. Deu. Um minuto. Agora você vai descer e vai fazer uma prancha comigo. Muito bem. Vamos lá. Mãozinha aqui. Cabo de vassoura aqui, ó. Estende uma. Estende outra. Você vai fazer isso. E isso. Tá? Junto comigo. Um minuto. Se você não consegue, se é muito puxado pra você, faça só a prancha. Mas faça com o abdômen bem duro, bumbum e perna super esticada. Aí você vai ver o resultado. Vamos lá? Começou. Junto comigo. Contra o abdômen. Não deixa a barriga cair. Isso. E nem empina o bumbum lá em cima. É aqui, ó. Prancha. Isso. Normal. A prancha é um exercício que pega grande grupo muscular do teu corpo. Então, o efeito dela é maravilhoso. Revisou. Continue. Você vai gostar do resultado. Passa depressa, viu, gente? Vamos lá. Contra o abdômen. Tá no fim. Atenção. Deu. Respira. Enche o seu peito de ar. Solta. Nós vamos insistir na cintura. Vamos começar? É, vamos voltar naquele, ó. Certo? Com o abdômen super contraído. E o braço bem estendido lá atrás. Nada de braço mole aqui na frente, viu, gente? Braço lá atrás, ó. Braço mole. Corcunda. E olha agora. Braço lá atrás. Tudo esticado. É. Vamos lá. Atenção. Começou. Solta o ar. Inspira. Solta o ar. Enche o pulmão de ar. Isso. Inspira pelo nariz. Expira pela boca. Solta o ar. Isso. O abdômen deve estar super contraído. Tá? Então, vamos continuar a flexão. Ó, flexiona bem. Você vai sentir puxar muito o seu tronco. Vai esticar. E vai trabalhar bastante seu abdômen. E você vai ficar com cintura. Sabia? Sim. Pode escrever. Não é de uma hora pra outra. Mas fazendo esses exercícios, não tem como. Sua cintura vai afinar. Pode esperar. Deu. Respira um pouquinho. E eu vou explicando o próximo exercício. Você vai deitar no chão. E vai fazer comigo. Olha só. Eu tô deitada. Subiu. E desceu. Quando você subir, enrola o tronco assim, ó. Suba assim. Não suba reto, porque você pode subir forçando a coluna. Tá? Então, ó. Subiu. Olhou pra frente. E desceu. Subiu. E desceu. Tá certo? Um minuto. Se você tem diástase, só faça a contração. Contrai. Isso. Não suba por enquanto. E faça a contração olhando pra cima. Pra não forçar o pescoço. E faça só 30 segundos. Se você não tem diástase, vem comigo e vamos lá, gente. Um minuto. Vamos queimar. Vamos fortalecer esse abdômen. Começou. Solta o ar. Solta o ar. Movimento pequeno. Ele vai te dar muita força. No abdômen. Olha, enrola, sobe. Desenrola, coloca a cabeça. Enrola, sobe. Desenrola, coloca a cabeça. Preste atenção pra não fazer força na região lombar da coluna. Se você acha que tá fazendo força, vale flexionar a perna. Ok? Muito bem. Cada um tem uma medida. E é bom você conhecer a tua medida. Se achar que tem que fazer com a perna flexionada, pra não forçar a região lombar da coluna, flexione a perna. Tá? Próximo. Lá em cima. Vamos lá. Um minuto, flexionando, trabalhando a cintura. Começou. Solta o ar. Solta. Solta o ar. Aí. Junto comigo. Isso. Vamos afinar a cintura. Vamos perder a barriga. Próximo. Faça o aulão às 18 horas. De segunda a sexta. É ao vivo. Uma hora de exercício rápido, aeróbico. Pra você perder gordura. Pra você queimar gordura localizada. Próximo. Inspira. Vai ajudar muito você a perder barriga. Deu? Respira. Próximo. Prancha. Como vai ser essa prancha, sua? Ela vai ser aqui, ó. Deixa o bastão no chão. Segurou. Subiu. Dá um passo pra trás. Um passo pra frente. Tá? Junto comigo. Um minuto. Vamos lá? Atenção. Mãos embaixo dos ombros. Subiu. Começou. Vai pra trás. Vem pra frente. Isso. Contraia o abdômen. Barriga bem contraída. Isso. Você vai dar um passinho, ó. Isso. Vem pra frente. Vai pra trás. Um minuto. Se você acha que tá rápido, faça mais devagar. Mas faça. Deu? Respira. Em pé. O próximo exercício. Gente, esse conjunto de exercícios tá super eficaz. Não deixe de fazer até o fim. E treine. Coloque na sua rotina três vezes por semana. Depois vocês me contam. É. Respira um pouco. Você vai sentir. Ofegante. A prancha exige bastante de vocês. Vamos lá? Mais um minuto. Aquele pra cintura. Vamos lá? Começou. Solta o ar. Contraia o abdômen. Isso. Dobra bem na lateral. Aquilo que você conseguir. Isso. Sem ir com os braços e o pau de vassoura muito lá e forçar a coluna. É aqui. E quando voltar, contraia o abdômen. Sobe. Isso. Vamos afinar essa cintura de vez. É. Queimar essa gordurinha aí na lateral. Não deixe de fazer o aulão, viu gente? É muito importante pra queimar. Mesmo que você não consiga fazer todos os exercícios, você marchando no lugar durante uma hora, que é o do aulão, você perde muito. Deu. Respira. Gente, vocês fizeram um super treino pra região abdominal e pra cintura. Vocês estão de parabéns. Se vocês continuarem, não pararem, o resultado vem a galope. Depois vocês vão me contar aqui embaixo. Eu tenho certeza disso. É. Agora vamos soltar bem a cabeça. Isso. Relaxa. Volta. Relaxa bem a cabeça. Joga tudo pra cá. Joga tudo pra lá. Mais uma vez. Isso. Se você fez em algum momento do treino tensão aqui no pescoço, esse exercício vai te ajudar a soltar. Enche o peito de ar. E um beijo. E até o próximo vídeo. E me conta aqui, tá? E dê um joinha também pro canal crescer e te ajudar cada vez mais. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.